Tite, tudo para os fãs do Bangladesh? O inglês tem muitos fãs brasileiros. Bangladesh. Nós temos a expectativa de fazer uma grande Copa. É isso, senhor. Em inglês, por favor. Olá ao Bangladesh. Diga olá ao Bangladesh. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Crie a expectativa, um grande jogo, uma estreia. Um jogo bonito.